Abertura 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 E não dá mais a vontade pra tu não te ver Quando começa a dançar eu te enlouqueço, eu sei Exército e pé pesado a gente tem poder Ameaça é coisa do tipo você Falta o som e é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o pai, vem pra me ver dançando E chama a atenção, acorda Que a galinha fica louca Falta o som e é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o pai, vem pra me ver dançando E chama a atenção, acorda Que a galinha fica louca Fica louca Ela fica louca Ela fica louca Amém